Oh, 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 Timão! Oh, 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 Timão! Tocco, vamos pra Ticorítia! Aquele que nasce é fofo, eu mudo pra Ticorítia! Eu ando até que tá rofo, eu ando pra gente chorar! Vamos, 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 ticorítia! Vamos, vamos, ticorítia! Dav made anologia, pra direla nos oscillativos e motimisión! Vamos timão, 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 timão! P tuna, vamos timão, 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 timão! P��, at Gutiá! Pputul Jor marcou a sinalição! Aplausos 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 Viva! 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 Tem um eixo que foi o meu mais forte. Ai seu burro, caralho! Mais um burro, burro! Nossa! Fora! Calte! 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 Alô, tô aí? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não.